Nesta quinta-feira, 24 de novembro, em Cuidado com o Anjo, Tininha diz para o pai que está triste porque Malu não a ama. Amador pensa em pegar o filho de Beatriz para abandoná-lo em um orfanato. Bruninha revela para Adriano que ela não pode ter filhos. Tininha está convicta de que Malu não gosta dela. João Miguel fica surpreso ao saber que foi Ana Júlia quem disse isso para a garota. Adriano diz para Bruninha que nunca deixará de amá-la, mesmo que ela não possa lhe dar um filho. Ana Júlia não gosta de ver Amador a esperando e o manda não aparecer mais para não comprometê-la. Amador diz que está apaixonado por ela. Daniel e Rosa conversam sobre Patrício ter proibido o São Romão de irem à Casa dos Velardes. Ana Júlia recebe uma ligação de João Miguel e diz para Amador que logo o mocinho será dela. O médico receita um remédio para Malu. Malu abraça os pais pedindo que eles nunca abandonem. Ana Júlia chega ao restaurante e João Miguel pergunta por que ela envenenou Tininha contra Malu. Ana Júlia se faz de desentendida, afirmando que não disse nada. Mariana diz para Tininha que Malu ainda ama. Enquanto isso, Malu sonha com João Miguel. Ana Júlia diz para João Miguel que Patrício não quer o São Romão na casa dele. Ela consegue sair da saia justa acusando o juiz. João Miguel acaba caindo na lábia da vilã. Cecília diz para Patrício que Malu está tensa porque está sentindo a volta de João Miguel. Elsa brinca dizendo que vai roubar o Eduardinho para ela. Luísa está preocupada com Beatriz, pois saiu igual a uma louca. Nisso, Beatriz chega e fica furiosa ao ver Elsa segurando seu filho e pergunta se ela quer roubar o menino igual roubou o amor de Eduardo. Ana Júlia continua envenenando a mente de João Miguel, dizendo que Rafael e Malu estão namorando. Beatriz continua acusando Elsa de estar tentando roubar o seu marido e exige que ela não se aproxime nunca mais de Eduardinho. Malu fica preocupada por causa de suas dores de cabeça e pensa que pode morrer por causa disso. João Miguel pede que Eduardo descubra em qual hospital Malu fará os exames. Ele está preocupado que seja algo grave por causa do tiro que ela levou. Malu e seus pais chegam ao hospital e ela começa a fazer os exames. João Miguel descobre onde Malu está e fica de longe observando a amada. Patrício vê e não gosta. Rosa está preocupada com Malu, entretanto Daniel a relembra sobre a proibição de Patrício e promete falar com o tio. Malu quer saber o motivo dos seus pais estarem calados. Enquanto isso, Eduardo aconselha João Miguel a não tomar nenhuma atitude drástica. E o mocinho decide não falar com Malu. Ofélia diz para Rosa e Daniel que precisam apoiar Malu, mesmo com Patrício sendo contra a aproximação deles. Malu pede a Cecília que cuide de Joãozinho caso algo aconteça com ela. Eduardo consegue os resultados dos exames de Malu e entrega para João Miguel. Israel avisa a Patrício que os resultados dos exames de Malu não foram promissores. O juiz fica nervoso e começa a sentir um grande mal-estar. O mocinho não tem papos na língua e culpa o juiz de ter sido teimoso e deixado o estado de saúde da mocinha se agravar. João Miguel admite a culpa pelo acidente de Malu, mas jogada a cara de Patrício que o coágulo na cabeça de Malu já existia e faz o ex-sogro entender que se ele não a operar, ela irá morrer. Malu sente que vai morrer e implora para a mãe cuidar do seu filho caso o pior aconteça, acrescentando que ela precisa dizer a João Miguel que o amor que sente por ele nunca morreu. Patrício continua recusando a ajuda de João Miguel e sai para discutir com a junta médica o destino de Malu. Martírio continua cortejando Beto e ele desgosta bastante dela e a convida para ir ao cinema. A governanta fala que irá pensar e ele a presenteia com uma flor. Candelária aparece deprimida com medo de Malu morrer. Beatriz está fora de si, delirando ao achar que Elsa quer tomar Eduardo dela. Ana Júlia repete para Joãozinho que está torcendo para Malu morrer, para ela poder ficar com João Miguel só para ela. Elsa aparece na casa de Beatriz e a jovem acusa a amiga de estar tendo um caso com Eduardo. Os médicos relatam para Patrício que o coágulo na cabeça de Malu está em uma área perigosa e que se não for operado com urgência, a jovem pode vir a falecer, mas a cirurgia também pode matá-la. Os profissionais argumentam que Maria de Jesus precisa ser operada por um grande neurologista e o melhor oftalmologista é ninguém menos que João Miguel São Romão. Malu recebe a visita de Daniel, Rosa e Ofélia, a presença deles anima a mocinha. Cecília desabafa com Ofélia, afirmando que sente que algo muito ruim está para acontecer com sua filha. Patrício fica revoltado e recusa que João Miguel opere sua filha, mesmo com a junta médica inteira tentando convencê-lo. João Miguel aparece e conta para Cecília que Malu precisa ser operada, pois corre risco de vida e o problema é que Patrício não quer permitir que ele a opere. A senhora afirma que sempre respeitou as decisões do marido, mas dessa vez não concordará com ele, pois sua filha não pode morrer e dá permissão para que o mocinho opere Maria de Jesus. A família de João Miguel se preocupa, pois se Malu morrer, o mocinho ficará devastado e torcem para que Cecília dobre Patrício. Elza confessa que ama Eduardo, mas assegura Beatriz que não tem nada com Eduardo, avisando que a jovem irá perder o marido se continuar com esse ciúme doentio. Cecília chora ao lado de Malu, temendo que a filha morra. Bruninha propõe para Adriano que eles adotem uma criança. Cecília está zangada com Patrício, ele relata que nenhum oftalmologista aceita o caso de Malu. A senhora rebate que João Miguel está disposto a correr tal risco e ela tomou a decisão de aceitar a ajuda do mocinho. Adriano resiste a aceitar a ideia de adoção, mas Bruninha se empenha em convencê-lo. João Miguel está revoltado com a teimosia de Patrício, Eduardo tenta manter o amigo com o pensamento positivo. Em seguida o oftalmologista recebe a intimação para o julgamento da tutela de Eduardinho. Martírio e Candelária disputam Beto e ao acharem que o jardineiro está levando flores para uma mulher, descobrem que ele apenas foi pedir a virgem para salvar Malu. Maria de Jesus está aflita por não saber o motivo de estar presa no hospital e teme sua morte. Ana Júlia passeia de carro e ao avistar Rafael, ela quase o atropela de propósito, mas depois finge estar fora de si por conta do estado de saúde de Malu. Daniel procura Patrício e tenta colocar na cabeça do tio que o único que pode salvar Malu é João Miguel. Malu está desacordada e João Miguel diz a ela que irá curá-la e tudo ficará bem, sonhando com a possibilidade dela se curar. Cecília implora para que João Miguel a salve e ele diz que a decisão está nas mãos de Patrício. Daniel usa o sentimentalismo, afirmando que Patrício será o único culpado pela morte de Malu se ele não tomar uma decisão rápido. Rafael visita Malu e afirma que sente que ela ficará bem, aproveitando para se declarar para ela. João Miguel está na porta do quarto e ouve tudo. Candelária implora para a virgem salvar sua menina. Rafael sonha em viver seu amor com Malu e diz que morreria se ela fosse embora desse mundo. João Miguel desabafa com Eduardo sobre Rafael amar Malu e diz que precisa procurar o rapaz para descobrir se ele e a mocinha são ou não namorados. Malu acorda falando que está se sentindo mal. Cecília diz que irá sair para ir à capela orar pela saúde da filha. Ao ficar sozinha com Patrício, Malu desabafa falando que tem medo de morrer e implora para seu pai ajudá-la. Tininha acaba ouvindo que Malu está correndo risco de vida e chora com medo que seu irmão fique órfão de mãe como ela. Adriano e Bruninha vão ao orfanato em busca de uma criança para adotarem. Ana Júlia pretende fazer tudo o que conseguir para impedir que João Miguel opere Malu. Malu diz confiar no pai e pensa que ele fará o que é certo para não a deixar morrer, implorando para ele lhe contar o que ela tem. Patrício, sem saída, conta para a filha que ela possui um tumor cerebral e é muito sério. Isso só deixa Malu com mais medo de morrer. Cecília roga para a virgem não deixar sua filha morrer. Rafael também em oração promete abdicar do seu amor, caso Malu sobreviva. João Miguel aparece na capela e pede para conversar com Rafael. Ana Júlia vai ao consultório de Eduardo atrás de João Miguel a fim de convencê-lo a não operar Malu. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau!